Olá, sou o Lucas Cruz aqui da Expert Digital. Estou gravando esse vídeo para falar sobre o AdRank, o algoritmo do Facebook para posicionamento no conteúdo orgânico. Antes de começar a falar, eu peço para você se inscrever aqui no nosso canal. Todos os dias nós temos conteúdos novos relacionados à marketing digital. Bom, é fato que a entrega da pesquisa orgânica tem caído no Facebook de alguns anos para cá. Há alguns anos atrás a entrega era gigantesca e com o tempo ela só vem caindo, principalmente com base no interesse do Facebook em fazer com que as pessoas invistam na plataforma. Afinal, essa é a forma que o Facebook tem para monetizar. Então, se ele alavancar demais o conteúdo orgânico, obviamente que ele vai perder investimentos. Então, a ideia é que o conteúdo orgânico tenha uma queda, principalmente o conteúdo orgânico feito através de fanpages. Mas em qual a relação do AdRank e por que é importante eu conhecer o AdRank? O AdRank é o algoritmo do Facebook que vai definir quem vai aparecer na linha do tempo de cada usuário. Então, se você pretende trabalhar ou trabalha com postagens orgânicas, com conteúdo orgânico dentro do Facebook, é importante entender como esse algoritmo funciona, porque o entendimento desse algoritmo vai fazer com que você tenha um alcance maior das suas postagens. Esse algoritmo leva em consideração três fatores. Ele leva em consideração o primeiro fator, que é a afinidade. Ele leva em consideração o peso das interações e o terceiro é o tempo. O que ele leva em consideração na afinidade? A afinidade leva em consideração a relação entre o criador e o consumidor de conteúdo. Ou seja, ele dá preferência para os conteúdos que vão aparecer lá na sua feed, na sua linha do tempo, para as pessoas que estão mais próximas, para as pessoas que interagem constantemente com você. E aí a questão é, o que interage constantemente? Uma fanpage ou um amigo, um parente, um familiar? O que interage mais? Então, obviamente, o Facebook vai mostrar as pessoas que têm uma maior relação, uma maior interação entre os participantes da rede. Então, certamente o Facebook vai dar preferência para essas pessoas. Tanto é que basta você imaginar quantas fanpages você já curtiu até hoje e quantas dessas ainda aparecem para você na linha do tempo. Cara, você já deve ter curtido inúmeras fanpages e pouquíssimas aparecem para você. Mas certamente um amigo, um parente, sei lá, um relacionamento, um namorado, uma namorada, certamente o conteúdo dessas pessoas aparece mais, porque você interage mais com essas pessoas. E pelo fato de interagir mais com essas pessoas, o Facebook entende que existe uma afinidade e acaba entregando o conteúdo deles mais vezes. Por isso, inclusive, que a feed é tão viciante. O Facebook entende o que as pessoas gostam e entregam mais esse tipo de conteúdo. O segundo item que pesa bastante são as interações. Peso das interações. Nesse caso, ele leva em consideração compartilhar. Então, quando você tem uma postagem que é muito compartilhada, o alcance é bem maior. Porque o Facebook entende que se você compartilhou com alguém, é sinal que você gostou tanto daquela postagem que você quer que outras pessoas vejam. Então, essa, melhor dizendo, é a interação com mais peso em uma postagem. Quanto mais compartilhamentos ela tiver, maior vai ser o alcance orgânico. Por isso que muita gente, quando grava um vídeo, faz uma postagem, pede para você compartilhar aquele conteúdo. Quanto mais compartilhamentos, maior o alcance. Marcação. Você marcou uma pessoa para ver aquele conteúdo. Você achou tão interessante que você quer que outras pessoas vejam aquele conteúdo. É o segundo item que mais pesa. Então, muitas vezes o pessoal faz o vídeo e fala, ó, se você conhece alguma pessoa que se encaixa nesse vídeo, marca aqui aquela pessoa. Então, isso gera um engajamento muito grande. E o seu alcance, o alcance orgânico das postagens, acaba sendo alto também. O comentário. Comente nos nossos vídeos aqui embaixo. Também é uma opção para você aumentar. Porque quando as pessoas comentam, outras pessoas na linha do tempo delas também acabam vendo. Por exemplo, apareceu lá um conteúdo sobre marketing digital. Aí eu fui lá e comentei. Outras pessoas que me seguem também podem ver aquele conteúdo. Então, eu acabo tendo um alcance maior. E por fim, as curtidas. Então, também, quanto mais curtidas, maior vai ser a entrega com base no AdRank. Então, quanto mais interações e nesse nível de importância, maior vai ser o alcance das suas postagens orgânicas. E o terceiro é o tempo. Você precisa entender, você tem lá, sei lá, mil pessoas que seguiram a sua página. Você precisa entender qual o momento que geralmente essas pessoas estão online. Dentro do Facebook, na fanpage, existe o relatório do Facebook Insights. Você pode encontrar ele com o nome de Informações também. Informações. Então, no relatório de Facebook Insights, você vai conseguir enxergar qual o momento que as pessoas mais estão online. E aí você pode fazer a postagem nesses horários. Horários que geralmente as pessoas estão entrando dentro do Facebook. Beleza, pessoal? Então, esse é o algoritmo. Esse é o AdRank. É esse algoritmo que vai definir quem vai aparecer na sua linha do tempo ao fazer uma postagem pelo Facebook. Então, para quem trabalha muito com orgânico, esse algoritmo, melhor dizendo, é importante de conhecer porque isso vai afetar diretamente no desempenho orgânico das suas postagens. E quem trabalha com pago, a gente tem o treinamento aqui de Facebook, Instagram Ads. Ele é um treinamento completo. A gente tem mais de 100 aulas voltado para quase todas as ferramentas dentro do gerenciador de anúncios e gerenciador de negócios. Eu vou deixar o link dele aqui na descrição. Se quiser mais informações, é só clicar lá. Beleza, pessoal? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Eu fico por aqui. Grande abraço e a gente se vê nos próximos vídeos.